Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o artista Lazar Segal. E no final, tem desafio! Vamos nessa? Lazar Segal nasceu na atual Lituânia e naturalizou-se brasileiro. Começou sua vida artística na Europa. Suas viagens foram grande fonte de inspiração. No Brasil, encantou-se com a natureza, a cultura local e a sua diversidade. Nessa fase, suas obras ganharam cores quentes e luminosas. Foi referência para muitos artistas. Vejam que legal! Conseguem ver uma lagartixa? Agora é a hora do desafio! Tchau, tchau! Até a próxima, pessoal! Tchau!